Com a professora e escritora Cristina Cairo Olá meus irmãos, minhas irmãs, bom dia para vocês com muito amor Que vocês clareiem o coração, tirem as pedras das mãos E aceitem as coisas que vocês não conseguem mudar agora A aceitação faz tudo mudar, tá bom? Bom dia Luiz Cairo Bom dia Cristina Bom dia Pedro Aliás Pedro, que música é essa? Adoro cantos gregorianos Que coisa linda Maravilhoso, depois você vai me dar o nome da música Gente, olha só Vamos sempre levantar a cabeça Sempre coragem Esses dias me perguntaram Por que que quando uma pessoa faz aquela bariátrica Aquela cirurgia bariátrica Por que que o ferro do organismo cai tanto? Né? Isso aqui não é uma resposta que me pediram É porque eu achei bem curioso para explicar O ferro pela linguagem do corpo Significa ação, atitude, determinação, garra Quando uma pessoa está passiva demais Ou ela não luta mais por ela Pelos sonhos dela O ferro cai Tá? É, tem mais coisas Então, o que que acontece com uma pessoa Que vai fazer bariátrica? Que ela prefere fazer uma lipo Ou ela prefere fazer uma bariátrica Ela nunca encarou Na 90% do pessoal que está obeso Não consegue encarar um bom exercício físico Precisa de garra, determinação Uma dieta, né? Mudar a forma de pensar Porque vai emagrecer Só que é muito mais fácil Dolorido Terrível fazer uma bariátrica Do que E eu perguntei para minha amiga E eu falei assim Cai o ferro Porque vocês preferem Ir pelo caminho mais fácil Que é horrível, né? É mais dolorido também Para quem malha numa academia E eu não estou falando de musculação, não Eu estou falando de exercício de solo Sueco, localizado Eu judio dele Então assim Para você fazer abdominal Uma hora ou 50 minutos de ginástica Precisa de garra Precisa de uma determinada Eu já vi muita gente Eu já tive muitos amigos Obesos Alunos do passado Que enfrentaram fazer a ginástica Três vezes por semana Fechar a boca Fazer terapia com psicólogo E conseguiu emagrecer Ao ponto de estabilizar Né? E o ferro Não mudou Porque a pessoa está Normal ali Agora cai o ferro Segundo a medicina É outra coisa Cai o ferro Por outro sistema orgânico Mas pela linguagem Do corpo Cai o ferro Porque Ela deveria estar em ação Determinação Garra coragem Aí muita gente Vai dizer assim Para mim Mas Cris Eu sou uma pessoa obesa Já fiz ginástica Em academia Já fiz dieta Já fiz massagem Eu fiz tudo E não adiantou Porque faltou fazer Terapia com psicólogo Ah, mas eu já fiz também Perdoar a mamãe Profundamente Constelar a mamãe Que é obeso, né? Constelar a mamãe Não tem a raiva da mamãe Mas o inconsciente tem Então tem Um dia eu vou fazer um tema Só disso Eu entendo os gordinhos Porque eu que não sou obeso Tem dias que eu vou fazer Academia Ela é minha personal Eu fico assim Largado Que eu falo Nossa Ele fala Dá para fazer menos Eu falo Não Vamos embora Não sei E olha que eu faço Três vezes por semana E dá aquela queda Dá aquela queda Porque é a nossa bio, né? Às vezes a gente está Com mais molezinha Às vezes está mais ativo E o emagrecer Depende de vários fatores O ir para uma cirurgia É um risco Pois é Porque a pessoa Se não faz a cabeça Ela acaba fazendo A bariátrica Mas ela continua com fome Os mesmos comportamentos Os mesmos comportamentos Caem em depressão Então assim Vamos conversar disso Um outro dia Exatamente Eu acho um assunto Muito importante É de vida ou morte E é uma coisa Que tem solução Sem chegar à cirurgia Mas depois a gente Conversa disso Que eu acho que Eu já falei demais Sobre isso agora Tá bom? Mas o meu livro Eu estou escrevendo Sobre vitaminas, minerais E a linguagem do corpo Qual é a atitude Que você tem que tomar Para voltar Sem ter que tomar Os suplementos Mas a linguagem do corpo Compreende as emoções E tudo que acontece Dentro do organismo Nada acontece por acaso Tá bom? Então vamos lá Tem uma pergunta aqui Eu não sei se foi uma moça Tem um e-mail Mas é um ponto de interrogação É um ponto de interrogação Porque eu não sei quem é Deixa nome para mim Gente E ela Ela Vou falar que é ela Assim Meus dedos Racham E chega a sangrar Ela viu a linguagem do corpo Ela falou Eu não tenho problema Com os irmãos Né? E o polegar É o que acontece mais Veja Irmã Você Me falou Não falou Quais são os dedos Você não falou Qual é o lado E nem Há quanto tempo Então Eu vou ter que ficar falando Um monte de coisa aqui Porque você poderia ter me ajudado E dizer Olha Começou quando É mais do lado tal Você falou polegar Eu vou considerar Que são os dois polegares Por quê? Tudo que acontece do lado direito É mulher Conflito com mulher Tudo que acontece do lado esquerdo É conflito com o homem Os dedos Não representam os irmãos Não no tema da linguagem do corpo Cada dedo Que tem no meu livro Volume 1 E tem um programa Que eu fiz Na rádio E no meu canal No Cristina Cairo Oficial Que fala de todos os dedos O dedinho é a família O dedo anular é o casamento O dedo do meio é a raiva E a sexualidade O dedo indicador é acusação e julgamento E o dedão Que é o que você falou Que tem mais Que ele racha mais E sangra mais Tem a ver com a cabeça A intelectualidade E o conflito entre carreira e família Então você diz que racha Rachar os dedos Já que as mãos e os dedos Representam pela linguagem do corpo Como que manipula o trabalho Se você não recebe elogios Ou consideração Por tudo que você mexe, trabalha, cria Então começa a ter dores, doenças Nas mãos e nos dedos No caso de rachar os dedos Você está muito seca Uma pessoa seca na conduta Porque está com uma certa raiva e tristeza Sangrar significa perder a alegria Você está se dedicando tanto A manipular, ajudar, trabalhar, arrumar E você não está conseguindo ter A consideração de certas pessoas É como se tudo que você fez até agora As pessoas não deram valor Não foi reconhecida Não foi reconhecida Para acabar com isso Você precisa eliminar qualquer tipo de expectativa De esperar alguma coisa de alguém De esperar um agradecimento Esperar um reconhecimento Uma batidinha de mão Uma olhada, um elogio Esquece tudo Será que o que você está trabalhando Ou fazendo Seja dentro de casa Ou fora de casa Será que é o que você quer Às vezes você está fazendo por necessidade Ou por mágoa Ou por culpa Ou porque não quer perder o amor de alguém Ou porque precisa de dinheiro Tem coisa errada aqui Você não está manipulando Trabalhando com o teu amor E sempre está esperando alguma coisa Um reconhecimento ou dinheiro O quanto que não foi reconhecido Financeiramente isso também E o dedão Como eu falei Cabeça Carreira E família Uma baita confusão Então está na hora de você tomar uma decisão Harmoniosa Procura ajuda De psicólogos Psicanalistas PNL Constelação Para que você possa Entender o que está acontecendo Você está sofrendo Não está tendo prazer aqui Não está tendo alegria Amor Não está tendo gratidão Aquela profunda gratidão Pelo jeito que você está trabalhando Então está na hora de você Procurar ajuda Mental Emocional Para que isso acabe E você tomar umas decisões Ou muda a forma que você está trabalhando Ou muda o que você está fazendo Para outra coisa Ou não espera mais nada de ninguém Faça Por gosto Faça Por amor Tá bom? Vamos curar? Então tá bom Vamos lá A Rosária Rosária A Rosária Ela disse que Há um ano Você vê ela me deu a data Isso é importante Há um ano Um gato de rua Ela veio até a minha casa Ela fala Com uma ferida E ela está Há um ano Tratando essa ferida Do lado esquerdo Do gatinho Aí levou lá E saiu recentemente O diagnóstico De que ele tem Olha o nome Piogramulomatoso Crônico Aí ela fala Socorro Fiz a oração do perdão E o que é esse É uma inflamação É Como é que é? Piogramulomatoso Isso Crônico Ainda por si Vamos lá Pela linguagem do corpo Não existe nada crônico O que existe É uma forma de pensar Das pessoas Que a forma de pensar É sempre a mesma A conduta É sempre a mesma E como aquela doença Não muda Então os médicos Acrescentam Que é crônico É o que? O que é a doença? É uma inflamação Do tecido adiposo A gordura Subcutânea E o que que acontece? A pessoa fica letárgica Calma Nós vamos falar do gato Ela fica letárgica Perde o apetite Ela tem Inflamação Ela tem Aqui ó Letargia Dor Febre Um monte de coisa Só que é O gatinho Lembra que eu sempre falo Inclusive eu tenho o livro O poder dos gatos Na cura das doenças Muito bom E que lá tem Claro né Primeira obra da Caio Editora É verdade Primeira obra É verdade Então Os nossos queridos animais Eles refletem Tudo aquilo que nós não sabemos Emocionalmente de nós Normalmente as pessoas Estão muito ocupadas Com outros sofrimentos E não percebem O que estão guardando E os animais E as crianças pequenas Reflete tudo nelas Do jeito que eles estão O dono O principal ali Tem que mudar Tem que procurar ajuda Então como o gatinho Chegou a um ano Com o problema De tecido adiposo Embaixo inflamado Do lado esquerdo Eu posso te garantir Rosália Que semelhante Atrai semelhante Por que um animal Já chega doente? Por que que você Que está tratando Nada acontece por acaso Então você O que que é uma gordura Embaixo da pele Uma gordura localizada Um tecido adiposo Inflamado A gordura Pela linguagem do corpo Representa A falta de ação Aquilo que não se mexe Aquilo que não se muda Que não se modifica É claro É óbvio Que você tem uma questão Mal resolvida com o homem Pode ser marido Filho Namorado Pai É um homem E que você não está conseguindo Mudar as coisas Não é? E é uma coisa de comunicação Porque é pele A pele Ela representa A forma com que você Se comunica E com a gordura Inflamada Embaixo Inflamação É raiva Você está guardando Muita raiva Porque tudo que você Tenta falar Ou a pessoa rebate Ou você não pode falar Porque senão Vai magoar este homem Então está na hora De você Ter paz Tranquilidade Saber o que você Quer verdadeiramente E conversar Tranquilamente Com este homem Claro Se você não está Lembrando que O homem é Vai para o mais próximo Aquele que você Mais ama Às vezes Este homem Não está fazendo Nada de errado Mas você não vive A tua vida Porque cuida demais dele Exatamente Pode ser um Um problema De doença Não sei Só sei que você Está num conflito Muito grande Com o homem Há mais de um ano E esse gatinho Nunca cura Porque o médico Diz que é crônico Mas não é crônico É a forma com que Você está pensando O gatinho Ia morrer na rua Mas como você tem A frequência vibracional De não ter uma boa comunicação Não ter harmonia Com um homem Começando pelo papai Né? Um problema Mal resolvido O gatinho Se aproxima de você Frequências vibracionais Se atraem Então você mudando Você perdoando Todos os homens Da sua vida Filho Irmão Pai Cunhado Sogro Patrão Tudo Cris Mas eu não tenho Nada para perdoar Mas o gatinho Está mostrando Que tem Porque está No subcutâneo Está no subconsciente E o projeto Sama O projeto Sama Então se você quiser Informação Nós temos o projeto Sama Sama era o nome De um gato meu Né? E o projeto Sama A nossa equipe Preparada com a linguagem Do corpo Astrologia Constelação Terapias Psicólogos Eles tratam O dono Para curar O animal Liga lá Na nossa escola 011 5574 9010 E pergunta Sobre o projeto Sama Eles vão explicar Para você Como é que funciona Para o gatinho Curar E o gatinho Curando Vai mostrar Que você está Em harmonia Com todos os homens Do seu convívio Desde criança E tal Por quê? Porque estar em conflito Com o homem Homem é energia Young Young é dinheiro Também falta dinheiro Na sua vida Tá bom? Uma coisa leva a outra Então vamos lá Dá tempo ainda? Dá ainda Então nós temos agora A Carol E ela fala assim Minha irmã Porque a semana passada Eu falei rapidamente Dos dentes Que eles encostam E os da frente Não encostam Até sugeri Que procurasse A nossa Dentista Da escola Que ela fala De linguagem Dos dentes E linguagem Do rosto A Carla A Carlinha E ela trabalha com isso Mas me perguntaram Eu vou responder Ela fala assim Minha irmã Tem o problema Dentário No maxilar Onde os dentes Da frente Não se encostam Aí ela disse Olha que interessante Eu e meus irmãos E os outros irmãos Não temos esse problema Mas os ancestrais São os mesmos E daí Vamos lá Sempre que a mamãe Está grávida Ela está vivendo Um outro tipo De situação Uma experiência Diferente de cada uma Uma emoção Diferente Uma mágoa do marido Uma mágoa Da família do marido Uma mágoa Da família dela Então Se nenhum Dos seus irmãos Teve esse problema Maxilar Todos os dentes Fecham direitinho E só A sua irmã E a mais velha E olha só A irmã mais velha Pois é Sempre o irmão Mais velho Vem com mais problemas Porque a mãe Não tem experiência Tem muitos mais Medos escondidos Dentro dela E a criança Capta todo o medo Dos pais Principalmente da mãe Que de 0 a 7,5 Capta tudo da mãe Então normalmente Os filhos mais velhos Vêm com mais problemas E outra Eles também sabem De muito mais coisas Que os irmãos Que os outros não sabem Não viram Não viram acontecer Então com certeza Quando a sua mãe Estava grávida Da sua irmã Mais velha A mamãe Estava vivendo Uma situação De não poder Ter harmonia A que família Papai A que família Mamãe Não tinha harmonia Não tinha como unir Ou ela não queria Se unir A família Do papai Porque ela ficou Magoada Com alguma coisa Ou achou Que a família Do papai Não era uma família Ideal Para cuidar Dos filhos dela Tem muitas questões É aí Você vê que Dos outros irmãos A mamãe Já se assentou ali A mamãe Se acostumou Ou viu Que não era aquilo Teve aceitação E nenhum Dos outros filhos Porque não é Exatamente Os ancestrais É a família Ancestral mesmo São os cisos Que é Bisavô Tataravô Os cisos Os molares Aqui no finalzinho Representa Vovô e vovó Aí os pré-molares Que é A força Que vovô e vovó Poderiam ter dado Para a criança E vai crescer Sem eles Ou ter problemas Neles E aí vai Tem várias situações No meu livro Linguagem do corpo Volume 3 Vocês vão encontrar Tudo sobre cada dente Isso E como fazer a mudança Ok Então tem muitas Explicações dos dentes Eu acho que eu não fiz Nenhum programa Que falasse de cada dente Não Eu devo ter um programa Com alguma coisa Mas não assim Especificamente Não dá tempo É muita coisa Então aqui Por que que o dela Está assim Está explicado Mamãe Não estava conseguindo Se encaixar Se você puder Falar com a mamãe Ou com a família O que que acontecia Claro Nunca vai culpar ninguém O que que acontecia Quando a mamãe Estava grávida O que que aconteceu Se Na primeira gravidez Na primeira gravidez Papai e mamãe Tiveram uma separação interna Ou externa Não é? Que separou as famílias Não sei Então Realmente Você E seus irmãos Não sofreram Essa parte emocional Da mamãe Na gestação Tá bom? Gente Olha Faz tempo que eu quero falar Com vocês Sobre a iridologia Eu já devo ter falado Alguma época aí A iridologia É um assunto Muito antigo E que teve até Uma época Em que médicos Estavam até estudando Né? E outras pessoas Preparadas Fisiologicamente Psicologicamente Com conhecimento Da fisiologia Passaram a estudar A iridologia Ela é Uma leitura Profunda E científica É como se tivesse Uma bola de cristal É impressionante Lembra quando eu falo Através da íris do olho Da íris Então Nós temos lá Nossa querida Glaucia Adam Na nossa escola Ela fotografa O teu olho Ela encaixa você assim Como se fosse fazer Um teste de visão Um exame de fundo de olho Fundo de olho E ela fotografa Ela aumenta E fotografa Aí ela pega O seu olho Cada risquinho Cada desenhozinho Da íris Ela fala tudo Sobre a sua vida Ela fala da saúde Do seu corpo Ela fala da sua espiritualidade Fala da sua família E como resolver Os seus problemas Mais crônicos Entre aspas A iridologia Ela já tinha tomado Olha só O que eu vou falar Vou procurar saber O que eu vou falar Para não deixar Ninguém bravo Nem magoado A iridologia No passado Ela estava Tomando campo Ela estava chegando forte E estava tirando Muita gente Das doenças Aí Abafaram o caso De alguma maneira Não falaram mais Da iridologia E pessoas Que se mantém Trabalhando Com a iridologia Elas estão fazendo O trabalho delas Assim na surdina Por quê? Porque muitas áreas Médicas Vão contra Mas se você pega A iris E depois você pega Exame ocular Mesmo Na verdade Não seria o exame ocular Seria exame de sangue Seria exame Com médico Vai falar Toda a mesma coisa Então é espetacular A iridologia Inclusive A Glaucia Ela até fala Olha Neste caso Procure um médico Ela não vai descartar A medicina Nem pode Não pode Descartar a medicina Então Procurem a iridologia Porque você Pela leitura do olho Você vai estar lá Quietinho A pessoa vai falar Coisas Tipo que uma constelação Falaria Tipo que a foto Kirlian Fala do teu corpo Da tua alma Da sua energia Então Quem quiser Passar por tratamento De iridologia Desculpa né Ligue para 011 5574 9010 E só lembrando Que agosto Começa Mudando Começa o curso De psicanálise Somente presencial Com linguagem do corpo Que são dois anos Uma vez por semana Esse É só presencial Psicanálise Lá da nossa escola Tá bom? Você vai Ave Maria Olha Porque nós já estamos Não, não, não Tô bom Em abril de 2025 Nós estaremos na Flórida Dando um curso lá Em Orlando Né? E em junho É junho? É Portugal Em junho de 2025 Portugal Como nós não estamos Levando o livro Nós temos a nossa Os nossos primos Todos os filhos do Lu Montaram a Cairo Editora na Europa É a Cairo Internacional Isso Se você quiser adquirir Todos os meus livros Acesse o site dele Que é cairoeditora.com Cairoeditora.com Tá bom? Lá tem todas as opções Países, enfim Pra você receber no seu país Na Europa Estados Unidos Tudo, tá bom? Vamos lá Vamos lá No dia 29 agora Sábado A Arte do Benzimento Comigo, Luiz Cairo Esse curso será Na nossa escola Das 15 às 18 Somente presencial Isso No dia 2 de julho Terça-feira Começa o curso de meditação Cura e ascensão Uma vez por semana Quatro meses Isso Lá na nossa escola Também presencial Somente porque ele é um curso Terapia E meu curso Chodozinho No dia 6 de julho No sábado No sábado Haverá palestra Como ser feliz no amor Pela linguagem do corpo Somente presencial Tá bom? Nos dias 12, 13 e 14 de julho Curitiba Sendo que dia 12 Sendo que dia 12 É palestra beneficente E no dia 13 e 14 de julho O curso de linguagem do corpo E os mistérios do universo Dia 15 Do 7 Agora Começa O curso de astrologia É de 4 a 6 meses Na nossa escola É online E presencial Com dois Astrólogos Da nossa escola Curso de astrologia Pra você aprender a fazer Até o seu próprio mapa Ou trabalhar com mapa astrológico 15 do 7 15 de julho É uma data sugestiva No dia 2 de agosto Curso de benzimento comigo Lá em São Leopoldo No Rio Grande do Sul Se Deus quiser Amém Tá? E no dia 3 e 4 Haverá o curso de linguagem do corpo E os mistérios do universo Lá em São Leopoldo Nos dias 16 17 17 e 18 de agosto Estaremos em Chapecó Santa Catarina Isso Sendo que no dia 16 A palestra beneficente 17 e 18 O curso de linguagem do corpo No dia 10 Daqui Cadê? Não É 10 de agosto É extraterrestre No dia 10 de agosto Palestra de extraterrestre Aqui ficou fora de ordem Tá bom? E eu É só presencial Essa palestra Tá bom? No dia 31 de agosto E 1º de setembro Estaremos em Cascavel No Paraná No dia 2 de setembro Começa o curso de numerologia pitagórica Online e presencial Com o nosso professor Hernani Pedra Pitagórica com linguagem do corpo E o nosso professor lá da escola Hernani O Hernani Olha Você pode dar na cara dele Ele é calmo Você já viu como ele É mineiro, né? Ninguém Nossa, como o Hernani é calmo Porque assim Eu brinco muito nas aulas E alguém pergunta 10 vezes a mesma coisa Eu respondo Ele responde Calmamente Vai tirar todas as suas dúvidas Vamos lá Mais informações Acesse o nosso site www.linguagendocorpo.com.br Ou o nosso telefone 011-5574-9010 Que é zap Isso E no nosso site Você encontra Nossa loja virtual Do Brasil Para conseguir todos os meus livros Tá bom? Gente Muito obrigada Que Deus abençoe todos vocês E paz profunda Paz profunda Obrigada A Vibe Mundial Abre